É importante na vida das pessoas, estimula o cérebro a ter novas sensações. Veja bem, não é emoção tanto aqui que a gente está falando. Ok? Tá. Então, o que é o Ojas Vyadi Kshama Tua Siddhanta? É a habilidade, o Tua, de fazer com que o processo de doença seja combatido ainda enquanto um processo de doença, mas não enquanto uma doença já instalada. É uma capacidade do sistema de controlar o processo infeccioso antes dele se tornar instalado no sistema. É quando o BO passa pelo plasma, o plasma reagir rapidamente à invasão. Ok? Às vezes você pega uma angulha e coloca um vírus no teu fígado, na média, tudo o que vai acontecer no teu sistema vai nadar através do plasma. Ok? E na nossa concepção, Ojas é um... Isso a gente já conversou um pouco no capítulo 1, mas vamos voltar. Ojas é um estado de prontidão do plasma e não tanto uma substância lá. Como que a gente vai avaliar se a pessoa está com Ojas ou não? Se você pegar no laboratório e você falar lá que o nível de proteína ser reativa, não sei o que, etc e tal, está todo normal, mas a pessoa tem um, digamos assim, uma invasão infecciosa e o sistema não consegue dar resposta imunológica, a gente vai avaliar este aspecto de Ojas a partir da noção do quanto que o corpo consegue dar uma resposta imunológica sem que aquele corpo sofra muito. Por exemplo, no caso do Covid. No caso do Covid, um monte de gente pegava o Covid e aquele processo não tinha um efeito tão catastrófico assim, porque a resposta imunológica do corpo era poderosa. Ok? A pele não teria esta função também? Do quê? De espalhar alguma coisa no sistema? De proteger. Sim. Mas a pele é uma membrana, digamos, física. Ela não é um sistema químico tão complexo. O plasma é um negócio assim, absurdamente, tem um milhão de coisas atravessando ali. Ok? Então, aqui eu gostaria que vocês saíssem dessa sessão com esse seguinte ensinamento, que é uma frase ayurvédica que as pessoas repetem bastante, que é Todas as doenças começam com djwara. As pessoas vão traduzir djwara enquanto febre, mas é uma tradução arriscada. Djwara é um estado disfuncional do plasma, porque tem excesso de vata pitikapa circulando pelo sistema e você tem um mal-estar difuso, generalizado, mas ainda não tão exatamente instalado, que é a quarta fase, que é o stana samsiraya. Ok? Então, neste momento que você está com um escape de ou vata ou pita ou capa, enquanto doxas, do sistema do tubo digestivo, e ele está migrando para o corpo digestivo, ele vai migrar através do plasma. E quando essa carga disfuncional de energia metabólica estiver pisando no plasma, o seu plasma vai falar o seguinte para você. Você está passando mal? Você não está se sentindo bem? Você está com desconforto generalizado? Você está difusamente ou com dor ou passando mal? A sua temperatura pode aumentar ou não nesse processo. A sua temperatura pode, inclusive, baixar. E isso, para a gente, vai ser chamado de djwara, porque é um estado disfuncional do plasma. O que vai estar acontecendo se a sua temperatura vai aumentar ou não? Não é fundamental para a gente chamar isso de febre. Porque, em inglês, no geral, você vai ver escrito como w, o, j, a, j, w, a, r, a. Ok? Eu tenho quase certeza que é djwara, mas quando você for escrever isso sem ser anglicanizado, não, é só djwara. Ele vai estar escrito como v, ok? Nos Estados Unidos, quando o v no sânscrito está antes de uma vogal, isso é a definição de w. E quando o i está na frente de outra vogal, isso é a definição de y. Ok? Então, se o i estiver antes de uma consoante, ele vai ser i em inglês. Se a gente estiver antes de uma vogal, ele vai ser y, que é uma contração vocálica sânscrita aceitável. Ok? Então, se você quiser escrever isso com v, do ponto de vista do sânscrito, é mais comum, como é a tradução, mas que seja. Então, djwara não é febre. Porque nem todo djwara vai ter que ter aumento de temperatura para estar acontecendo enquanto esse estado disfuncional do plasma. Esse estado disfuncional do plasma, ele vai ser reconhecido por sensação de fraqueza, sensação de mal-estar, sensação de disfuncionalidade generalizada, famoso, cara, não estou bem. Estou meio que parecendo que vou gripar. É exatamente isso que está acontecendo. Orelha quente? Pode ser orelha quente. Ok? Pode ser qualquer coisa do teu corpo que você, aos poucos, aprende que aquilo é um sinal de que o teu plasma está disfuncional. Por exemplo, no meu caso, eu percebo isso muito quando o meu olho começa a ficar quente. Hoje em dia eu passo cajal, pico colírio, ayurvédico, etc. Meu olho não costuma ficar quente. Mas quando eu começo a ter essa sensação, por exemplo, que eu estou agora um pouquinho, que é uma leve sensação de queimação no meu sistema do olho. E não tem nada que justifique isso. Eu não surfei, eu não tipo nadei, eu não fiquei botando o rosto numa situação agressiva que justifique isso. Eu percebo que isso é um sinal que o meu corpo faz para avisar que eu estou nesse estado, balança, mas não cai. Ok? Então, a ideia do ayurveda é o nosso corpo, ele tem uma capacidade de mobilizar ódias de uma forma muito intensa. Se você para e você deita. Obrigatoriamente deita. Se ficar sentado, não vai funcionar. Para o corpo ter esse processo de resposta imunológica, você tem que deitar e, se for o caso, se cobrir. Se proteger do mosquito, se proteger do vento, etc. e ficar num estado onde o seu corpo vai direcionar a energia do seu tubo digestivo para o seu plasma e esse processo vai fazer com que o prana não tenha que segurar a sua cabeça em cima do seu pescoço. Ele não tenha que digerir nada. Hoje, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu comi uma laranja às 10 da manhã e comi um abacaxi. Tudo bem que foi o abacaxi inteiro. Um abacaxi às 2 da tarde hoje. Porque, enquanto o meu corpo está num processo de diora, ele, no geral, não vai ter um processo de fome nítido. Agora, que são 4 e tanto da tarde, que o meu corpo já está começando, depois daquele ácido todo, daquele abacaxi, a conseguir religar o processo de fome de uma forma sensata. Então, gente, de uma forma bem prática, o que a gente precisa saber tanto para a nossa vida quanto para o nosso filho, quanto para a nossa tia ou qualquer coisa que seja? O sistema, ele começou a ficar mole, disfuncional, fraco, vazio, esquisito. Qualquer uma dessas palavras serve. Ok? O Vata Pitikapa disfuncional, enquanto o Doxa, ele escapou da prisão, no sentido de que ele saiu do corta, mas ele ainda está nas vicinidades. Ele ainda não, tipo, fugiu para longe. Dá para correr atrás do bandido. Onde que ele está? Ele está circulando no plasma para ver onde ele vai conseguir entrar e se instalar em algum órgão, ou em algum dado que seja, mas no geral vai ser um órgão, e começar a fazer o processo de não ser só um, vamos pegar o exemplo carioca, não ser só um cara que vende maconha aqui e ali, ele começa a ter uma boca, onde as pessoas já sabem que podem procurar o cara ali e falar, ah, cadê o fulano? Ah, o fulano vai vir mais tarde, não sei o quê. É tipo, já é uma referência de que aquilo dali está começando a destruir um sistema fisiológico. Então, terceiro estágio, na nossa perspectiva, do processo fisiopatológico. Esse daqui vai para a Karine. Na nossa definição, o terceiro estado fisiológico, ele necessariamente tem diora. Diora, não enquanto febre. Diora, enquanto um estado disfuncional do plasma. Esse é um bom nome para... para o vídeo de hoje. Anota aí, já. Vídeo por volta de umas 4h20, ou qualquer coisa assim. Na hora que eu for editar, fica mais fácil. Então, o que isso significa? Hoje, por exemplo, eu estou vir ótico. Ok? Eu, simplesmente, termino a sessão e deito. Deito e, que é como eu costumo falar, eu morro ali. Eu vou morrer ali 15 minutos. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Tê! 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 Amrita Kalashahasthaya Sarvamaya Vinashanaya